Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E vamos aqui então para o segundo dia de oração dessa campanha, em prol de receber o milagre do emagrecimento. Olha, esqueci de falar ontem, eu vou falar aqui para você, né? Falei no finalzinho, na verdade, do vídeo. Mas você pode fazer essa campanha representando alguém, talvez você não necessita perder peso, você não precisa emagrecer, mas você conhece alguém que precisa desse milagre. Então você pode fazer a campanha representando essa pessoa, se colocando na brecha por esta pessoa, um parente, um amigo, um familiar, quem você quiser. Tudo bem? Então, eu quero convidar você para se inscrever no canal, e ao se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, ok? Para quando nós postarmos esse e outros vídeos aqui, você possa ser notificado no seu celular e no seu computador. Vou deixar aqui fixado nos comentários, e vou deixar aqui no primeiro link nas descrições, um vídeo sobre profecia. Muito importante, você tem que assistir, se você ainda não assistiu, vai lá e assista, tá bom? Então, nós vamos agora para este segundo dia de oração, lembrando que é 40 dias, durante esses 40 dias nós estaremos postando estes vídeos aqui no canal, ok? Já marque o seu joinha, já marque o seu gostei, e compartilhe com todo mundo nas suas redes sociais este vídeo, esta oração, amém? São dois períodos de oração, primeiro período você ora juntamente comigo, e no segundo período eu oro por você abençoando a tua vida, tá bom? Se sentir ânsia de vômitos, chegar até mesmo a vomitar, se sentir um mal estar, se sentir que está queimando em alguma parte do corpo, tudo isso são sinais da libertação, amém? Então, nós vamos neste momento entrarmos na presença do Senhor, venha se conectar, este propósito vai fazer muitos milagres, tá bom? Então, ore comigo então, e repita assim, Senhor Jesus, neste momento, eu entro na tua presença, mais uma vez, Senhor, neste segundo dia de oração, eu quero aqui, profetizar, o milagre, na minha vida, e na vida da pessoa, que eu estou fazendo esta oração, eu quero renunciar, eu quero rejeitar, toda e qualquer tendência, hereditária, genética, que eu herdei, que esse gene da obesidade, do sobrepeso, venha a ser desligado do meu organismo, todo o fator da alma, tristeza, angústia, solidão, feridas, traumas, traumas causados pela imagem negativa de mim mesmo, violência, abuso sexual, que desencadeou esse distúrbio alimentar, toda cultura familiar, de comer ruim, de comer muito, de comer alimentos ricos em açúcar, em gordura, todo vício, em comida, quebra isso agora, Jesus, da minha alma, e começa agora, a destruir, a estrutura espiritual, por trás dessa enfermidade, se a obesidade, se a obesidade, é uma doença, eu acredito, que o Senhor pode curar, porque o Senhor, levou sobre si, as minhas doenças, e enfermidades, que essa obesidade, esse sobrepeso, venha a ser aniquilado agora, Senhor, comece a tocar com teu poder, e remove agora, massa corporal, libera o teu poder, e faz queimar, neste exato momento, agora, gorduras localizadas, queima Senhor, pois eu tomo posse, em nome de Jesus, da cura, Senhor, eu ficarei firme, neste propósito, e creio, no milagre, em nome de Jesus, amém, e amém, se você ainda não marcou o seu joinha, meu irmão, minha irmã, clica aí em gostei, tá bom? Agora eu vou orar por você, e você pode ter ânsia de vômito, e vomitar gordura, uma coisa branca, uma coisa amarela, às vezes eu vou orar aqui, e você pode vomitar até coisas, no sentido de feitiçaria, e bruxaria, eu sou pastor que trabalho com libertação, e há muitos anos eu já vi isso, principalmente nas mulheres, mulheres que foram vítimas de feitiçaria, de macumba, que tinham um corpo lindo, mas foram feitos trabalhos por causa da inveja, né? E aí, entrou um fator espiritual, que foi essa pessoa engordar a mão, um trauma, alguma coisa aconteceu, que essa pessoa, talvez seja você, né? Descontrolou tudo, então pode ser que essa feitiçaria, que talvez está há anos aí, ela venha a sair, então não se assuste, se você der um apagão, apagar tudo, e você acordar depois da oração, também é normal, mas eu vou pedir aqui, alguns sinais aqui, algumas pessoas, o abdômen vai começar a contrair muito, outras vão sentir queimar na parte do abdômen, na parte do peito, na parte das pernas, outras pessoas vão suar muito, vai suar muito, porque eu vou pedir a Deus que o metabolismo seja acelerado, e o metabolismo acelerado, é normal, o suor, né? Porque sai a gordura pelos polos, é comum esse suor excessivo, tá bom? E isso vai continuar, tá bom? Então vamos orar, tá? Ah, mais uma coisa, e a partir de agora, de vez em quando, quando eu discernir no meu espírito, agora, como agora, algumas pessoas podem apagar, certo? Dê um apagão, e sentir depois do apagão, assim, às vezes vai demorar alguns segundos, outros vão apagar minutos, outros podem ficar desacordados mais tempos, mas, eu vou pedir a Deus que faça uma cirurgia espiritual no seu estômago, para que o seu estômago venha a ser reduzido, e você vai perceber que aquela fome, aquele apetite que você tinha, ele vai diminuir, então tudo isso é sinais da cura, da libertação na tua vida, tá bom? Então não se assuste, depois que você receber essas orações, quando você comer, nossa, me enchi já, você está se enchendo rápido demais, né? Então isso pode acontecer, amém? Eu quero que neste momento você feche seus olhos e se conecte com essa oração. Deus, neste momento, Pai, eu oro por esse homem, eu oro por essa mulher. Eu quero profetizar agora, Senhor Jesus, que o teu poder caia sobre essa pessoa agora, sobre esse irmão, sobre essa irmã agora. Espírito momo, espírito obeso, eu tomo autoridade sobre ti, e declaro, solta essa pessoa agora, solta o organismo dele, solta o organismo dela. Toda a dependência de medicamentos que faz essa pessoa engordar, todo o descontrole hormonal, todo esse vício em comida. Eu profetizo neste momento agora, ansiedade, nervosismo, preocupação, depressão. Eu declaro que neste momento, esta ferida, mágoa, o ressentimento, o sentimento de saudade, a perca que essa pessoa teve, o que fez desencadear. Talvez uma cultura familiar de comer muito, ou até mesmo, que é o mais comum, o fator genético. tudo isso agora, e tudo aquilo que eu não falei, mas que está na vida dessa pessoa, que faz esse ato de engordar muito, fora do comum, acontecer. Eu ordeno a toda a força espiritual, saia! Saia agora! E anjos ministradores, toque no abdômen dessa pessoa, e começa a contrair este abdômen agora, queimar. Queima, e começa a acelerar o metabolismo dessa pessoa agora. Acelera, Jesus. Acelera, Deus. Vai queimando agora. Queimando, acelera o metabolismo, e que essa pessoa comece a jogar fora agora, a expelir. Ânsia de vômito, joga fora agora toda a gordura localizada nos pés, nas pernas, no abdômen, nos seios, no peito, no pescoço, no rosto, nos braços. Aonde está? Se essa pessoa já tem feridas, lhe fendemas, eu neste momento ordeno agora, que essa enfermidade estanque agora, e que tudo isso morra. Morra o apetite, o vício, a compulsão por este alimento, ou por alguns alimentos. Saia. Todo este mal, em nome de Jesus, e que essa pessoa seja curada agora. Recebe, e recebe. Deus, toca no estômago, e reduz. Faz uma anestesia, cair sobre essa pessoa, faz essa pessoa ficar desacordada, e neste processo, que essa pessoa recebe essa anestesia. Reduz o estômago dela agora. Toca, anjo. Toca no estômago agora, e reduz esse estômago agora. para quando essa pessoa comer, ele se sentir saciada rapidamente. Toca agora, em nome de Jesus, e que essa pessoa seja, agraciada agora pelo milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, queridos, fica firme. Deus abençoe você. Fica firme nessa campanha, que Deus vai honrar. Tá bom? Marque o joinha, compartilha, e vai lá assistir o vídeo, sobre as profecias. Primeiro link nas restrições, e também estará fixado aí, nos comentários. Tá bom? Deus abençoe. Amém.